Acadêmica Miri Oliveira, presidente da Academia Sul-Rugandense de Medicina, familiares do nosso querido confrário Telmo Bonamigo, acadêmicos, acadêmicas, senhores e senhoras convidados. Das muitas tarefas que já tive na academia, essa certamente é a mais difícil para mim. Isso porque a vida, por uma série de situações, muito cedo me aproximou do colega Bonamigo. Cursou a primeira turma da então Faculdade Católica de Medicina, sendo colega da minha esposa Miriam. Isso nos aproximou, pois os dois organizavam festas da AD66, como era chamada essa turma, e eu participava como membro honorário da turma, e daí nossa aproximação. Fizemos residência em cirurgia geral, ele um ano na minha frente, trabalhamos juntos na cirurgia de urgência do Hospital Conceição, trabalhamos juntos no Instituto de Cardiologia, ele na cirurgia vascular e eu na cirurgia cardíaca. Exime o cirurgião com uma grande capacidade de trabalho. Na diretoria do acadêmico Carlos Gottschalk, nessa academia, trabalhamos juntos também, ele como vice-presidente e eu como secretário. O Tamo Bonamigo nasceu na cidade de 13 de maio, em 1942, casado com a professora Eusa Maria de Rezende Bonamigo, com quem teve três filhos, o Luiz Carlos, a Luciana e a Daniela. Após o curso primário e ginagial em sua cidade, venho para Porto Alegre, onde cursou o então científico no colégio Nossa Senhora do Rosário. Concluí o curso em 1966. Nossa Senhora do Rosário prestou exame vestibular para a primeira turma da Faculdade Católica de Medicina, em 1961, sendo aprovada em primeiro lugar. Concluí o curso em 1966, na mesma turma que a minha esposa Miriam. Após completar sua residência em cirurgia geral, foi para São Paulo, onde se especializou em cirurgia vascular, no Hospital de Clínicas do Serviço do professor Luiz Edgar Poecheliel, um dos centros mais importantes em cirurgia vascular na época. Defendeu tese de doutorado em cirurgia vascular na Universidade de São Paulo, em 1973, sendo aprovado com distinção. Obteve o título de professor livre docente em cirurgia vascular e, voltando a Porto Alegre, após estudos em São Paulo, iniciou sua atividade didática na disciplina de angiologia como assistente do doutor Araújo Paio, em 1970. Foi chefe do Departamento de Cirurgia da Faculdade no período de 1990 a 1995, quando ele editou o livro Conduta Cirúrgica. Membro do Conselho Editorial de quatro revistas nacionais e de uma internacional. Na Santa Casa, foi coordenador docente assistencial e irmão da mesa administrativa. Membro do Conselho Editorial na Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, foi diretor de publicação no bieno 1987-1989, quando ele editou o Índice Bibliográfico Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular, com 1.108 referências de 246 países. Essa obra do doutor Temer é uma obra muito importante para quem faz cirurgia vascular. Entre suas publicações, destacam-se quatro livros. Doença da Horta e Seus Ramos, em 1991, Guia Prático de Angiologia e Cirurgia Vascular, em 1981, Condutas Cirúrgicas, em 1993, Doença Neurismática, em 1999. Teve extensa produção científica, com 43 capítulos em livros e 70 artigos em revistas nacionais e uma em revista internacional. Entre palestras e conferências, debates, temas livres, em congresso, teve sua participação registrada em cerca de 400 eventos. Foi presidente da Academia Rio Grande do Sul de Medicina, de 2007 a 2009. No dia 5 de janeiro de 2013, o nosso confrade faleceu, deixando a tristeza em sua esposa, em seus três filhos, em todos os colegas e amigos que conviveram com ele. Tenho certeza que a Miriam, tendo partido antes, convocou os colegas da turma, que já tinham partido, e organizou uma recepção para o Bonamigo. Nós, médicos, muito cedo começamos a entender e aceitar a morte. Os gregos tinham um deus da morte, o Tânatos, que tinha o coração de ferro necessário para cumprir sua função e que ajudava os gregos a compreendê-la. Mas associada à morte vem a saudade, e esta chega precocemente e não nos abandona mais. Embora a recepção organizada pela Miriam, as semelhantes organizadas no tempo dos cabelos negros, da ausência de yoga e dos sonhos frente à vida, a alegria não é a mesma, porque lá também tem a saudade de estar presente. E a lembrança das pessoas que amamos aqui na Terra não deixa a alegria ser completa. No livro que os formandos costumam escrever, a biografia dos colegas está escrito sobre o então doutorando Bonamigo. Despedimos-nos do nosso chapa, e com seu gênio intranquilo e exigente, deverá ter muito sucesso, e realmente ter. Descanse em paz, aguardando com festa o nosso reencontro. Obrigado. 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 Obrigado.